Nasceu na década de 30 Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce do Piauí Valorizando a garotada Com a camisa tricolor Tem sempre um craque de futebol Faça chuva ou faça sol Tem sempre um craque de futebol Faça chuva ou faça sol Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce do Piauí Quando entra no gramado Escreve páginas de glória Mais uma taça, a conquistar Volta Olímpica pra festejar Mais uma taça, a conquistar Volta Olímpica pra festejar Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir O meu flume desce do Piauí O dia já foi do meu chum Mas o oi, oi, a pó, que é o arroio, o chumir Vou te comigo, vou te seguir Vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce do Piauí Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce do Piauí O oi, a pó, que é o arroio, o chumir